Segundo a crônica, capítulo 15, versículo 7 Mas vocês devem ser fortes e não se desanimar Pois o trabalho de vocês será recompensado Quantos podem dizer amém? Irmãos, quem pratica musculação com a intenção de hipertrofia Ou seja, de ter seus músculos mais fortes Deve conhecer uma frase muito falada nas academias No pain, no gain, que é bom de inglês aí Ninguém fica forte, irmãos, treinando leve e confortável Na vida espiritual não é diferente Ninguém fica forte no Senhor Fugindo das provações e das pelejas Sem dor, sem ganho Ou seja, irmãos, para ter resultados Você precisa se esforçar Você não pode desanimar Você precisa suportar a dor E isso só se consegue suportando a dor das aflições, irmãos E com a ajuda, óbvia, indispensável do Senhor nosso Deus